Bom dia pessoal, tudo bem com vocês aí? O tema do vídeo de hoje é um vídeo rápido aí, só pra quem não conhece. O tema do vídeo é passar a marcha no volante de um carro automático. Vou estar explicando pra vocês como funciona. Nesse exemplo aqui eu estou usando uma Toyota SW4, automática. Vou estar explicando também na alavanca o significado das letras, beleza? E estou mostrando pra vocês como que passa a marcha no volante, como que funciona, beleza? Vamos lá, vem comigo então. Primeiro na alavanca, qual o significado das letras? Primeiro, vamos lá, a letra P. P significa parque, quer dizer parado. Quando você engrena no P, tem uma trava lá no câmbio que trava o câmbio. Pro carro não andar nem pra trás e não ir pra frente, correto? A letra R, vou estar mudando aqui agora. A R significa a marcha ré, significa ré. Quando você vai dar ré no carro, beleza? O neutro, neutro significa o ponto morto. Nele você pode estar acelerando o carro, entendeu? Toda vez que você muda na alavanca, há um indicador também no painel, olha lá a letra N. Depois nós vamos pro drive, que é o D, certo? O D aqui. O que é esse drive? É dirigir pra frente. Dirigir significa tocar pra frente, entendeu? É só acelerar e frear. Agora, esse modelo aqui tem a versão Sport, que é o S aqui. O que você vai fazer? Joga a alavanca pra esquerda, ó. Jogou pra esquerda, o Sport significa a troca de marcha manual. Tá vendo o sinal de menos aqui? O sinal de menos é pra você reduzir marcha. Por exemplo, você tá de quarta, reduz pra terceira, segunda, até primeira. O sinal de mais, você vai subindo as marchas. Segunda, terceira, quarta e quinta. Vou tá demonstrando pra vocês. Olha lá no painel o indicador de marcha. Pode ver que tá indicando S4. Quer dizer, tá na quarta marcha. Eu vou reduzir na alavanca pra vocês verem. Ó. Vamos lá, vem pra alavanca pra vocês verem como é que funciona. Vou jogar pra trás, ó. Diminuiu uma. Joguei pra trás de novo. Diminuiu mais uma marcha. Vamos ver, vai tá segunda. Ó lá, vocês podem ver com o indicador ali, ó. Já reduziu pra segunda, ó. Não quer focar ali. Pode ver que já reduziu pra segunda. Eu vou subir as marchas agora. Terceira. Quarta. Por aí vai. Quinta. Nesse caso, eu tô usando o S da alavanca, certo? Agora eu vou tá passando a marcha no volante. No volante tem essas duas borboletas. Da esquerda com sinal de menos. A da direita com sinal de mais. Correto? Pode observar. Eu vou apertar a borboleta da esquerda. Olha lá o indicador pra vocês verem, ó. Quarta. Terceira. Segunda. De cá a mesma coisa, ó. Vou tá apertando, ó. Ela vai subir a marcha lá no painel. Olha lá. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Beleza? Esse carro aqui, ele tem várias marchas, entendeu? Olha lá. Ele tem seis marchas, entendeu? Pra frente. E por aí vai. A gente vai voltar nela. Quinta. Isso acontece de que forma... De que jeito, pessoal? O câmbio interpreta lá dentro. O selenoide faz a troca de marcha. Nessa opção, se você quiser, do esporte. Beleza? Então, marcha no volante existe? Existe. Isso aqui já existe desde 2007. Você pegava os Honda Civic, lá o EXS. Já vinha com essa opção. A tecnologia já antiga, mas... Vamos dizer assim. Que ainda só tem nos veículos top mesmo. Beleza? Então, tô mostrando pra vocês aqui hoje. Se eu lembrar de algum detalhe, eu deixo na descrição, galera. Valeu. Um abraço a todos aí.